Alô meus amigos, boa noite, vai começar mais uma caminhada de Railton Eu estou aqui frente ao Mercado Central Frente a Praça Rui Barbosa Eu não vou confirmar tudo direito devido ao horário E vou caminhar um pouquinho Mercadão Central Outro dia eu filmo o Mercado Central Praça Rui Barbosa Outro dia, se o Senhor Jesus me permitir Eu filmo a praça todinha Mais uma vez O Mercado Central Mercadão Central Da capital Curitiba No estado do Paraná Sul do nosso querido Brasil Existe mais novidade por aqui Mas não dá pra eu filmar direito agora Eu tenho que começar a minha caminhada Ou seja, estou de volta para a minha caminhada A minha caminhada A caminhada de Railton Outra Entrada Do Mercadão Central Mercado Central Mas eu estou chamando de Mercadão Porque aqui é muito grande Outro dia eu filmo tudinho Aqui é o outro lado Do Mercado Central É muito grande É muito extenso Por isso que eu chamo de Mercadão Central Chamei Estou neste cruzamento Mas eu vou continuar aqui Na rua André de Barros E os amigos voltando para casa Depois de um dia De luta Mais um período Mais um tempo de batalha E aí estão voltando para casa E eu ainda vou continuar Até mais tarde Nas caminhadas E nos meus trabalhos Ah Aqui um extenso Ponto de ônibus Frente ao Mercadão Central Frente ao Mercado Central Vou voltar A minha caminhada Para cá Eu vim de lá Para cá E aqui O Mercado Central Mas Vou filmar Só um pouco Porque eu tenho um compromisso Para daqui a pouco Um pouco Para daqui a pouco Loja bonita Ónibus Bonitos Ónibus Ónibus Eu volto Depois eu gravo Outro vídeo Fiquem com Deus Forte abraço E até breve Em nome do Senhor Jesus Paz Saúde E vida Eterna Fui Ónibus Ónibus O